Oi pessoal, aqui é o Eric Rocha, Dignição Digital do Fórmula de Lançamento. Tive uma sacada agora, resolvi tirar o celular do bolso e gravar pra vocês. Tô num lugar lindo aqui, inclusive. Muito legal, no caso. Isso aqui é minha esposa, caso vocês não conheçam. De capacete. Então é o seguinte, gente. Imagina se você pudesse pegar e entrar numa máquina do tempo. Entrar numa máquina do tempo e no futuro e ver aquelas empresas, aquelas ideias que deram certo. Aquelas coisas que realmente fizeram acontecer. Aquelas ideias que viraram mesmo. E aí se eu pudesse voltar, anotar tudo, voltar e simplesmente implementar isso. Pois é. Na verdade, máquina do tempo não existe, mas uma sacada que eu sempre levei comigo, que agora eu fiquei presente pra ela, que tem alguns países, tipo Estados Unidos, Europa, em que algumas áreas estão por volta de 5 a 10 anos na frente da gente aí no Brasil, tá? Nada de errado. Eu não sei exatamente por que condição de temperatura e pressão eles estão melhores que a gente nesse sentido, tá? Então nesses países foram lá que surgiram os Facebooks da vida, os Googles da vida. E nesses países existem, além de Facebook, Google, Twitter e outras coisas, existem trocentos mil outros serviços que a gente sente falta quando a gente vem pra cá. Quando eu volto pro Brasil eu sinto falta. É que não tem no Brasil, tá? E eu implementei alguns deles, né? Enfim. Mas você que não tem ideia de onde começar o negócio, você pode simplesmente começar a olhar lá fora. E pra isso você vai precisar de... Enfim, antigamente você precisava viajar como eu faço. E viajar sempre é o melhor jeito de fazer isso, tá? Eu viajo pelo menos 3 vezes por ano. No momento agora eu tô numa viagem ao mundo, tá? Eu viajo isso pra expandir minha cabeça, pra entender o que funciona lá e pra trazer pro Brasil. E você pode fazer o mesmo. Ou simplesmente começar a surfar na internet, começar a pesquisar, começar a perguntar às pessoas que moraram lá, ou simplesmente começar a acessar a internet e procurar o que é de melhor. E muita gente ainda fala, Érico, mas se você fizer isso, você... Será que você não tinha que inventar nada novo? E o que é esse negócio de ficar trazendo coisa de fora pra dentro do Brasil? E o brasileiro deve aprender a criar e fazer ali mesmo. Por que você não cria você mesmo, você em vez de ficar trazendo o que funciona lá fora? É porque é o seguinte, tá? Eu particularmente, o meu sonho é fomentar o empreendedorismo no Brasil. Eu faço possível e impossível pra fazer isso. E um dos jeitos que eu consigo fazer isso é trazendo ideias de fora. Um dos jeitos que eu consigo fazer isso eficientemente é trazendo ideias de fora. Então assim, se uma coisa já funciona lá fora e ainda não tem no Brasil, eu vou fazer o maior esforço possível pra trazer aquilo e disponibilizar no Brasil pra fazer aquilo funcionar ou ajudar um empreendedor, ou seja quem seja, tá? Então assim, eu não meço esforços pra atingir o que é a minha missão real de vida, que é mexer com o empreendedor, é o que eu gosto de fazer, o que me faz acordar de manhã, é o que me motiva a fazer o que eu faço. Então é por isso que eu trago. Então é o seguinte, se você quer, enfim, empreender, não necessariamente você precisa inventar uma coisa nova. Você pode pegar algumas coisas que já funcionam e trazer pra cá. Esse próprio celular que eu tô filmando agora, a Apple, eu tô filmando esse vídeo agora num celular iPhone 5S, que tem biometria, a Apple não inventou biometria, tá? Que tem o touchscreen, né, que você pode tocar na tela, a Apple não inventou o touchscreen. Que tem, sei lá, a câmera, ela não inventou a câmera. Ela simplesmente pegou ideias que já existiam e empacotou de uma maneira que fosse legal. Computa design, computa experiência de usuário e tal. Então assim, eles também estão fazendo isso. Eu aconselho você a fazer assim, pega ideias que já existam aí, implemente, bota pra jogo, empacota de um jeito que é mais efetivo, de um jeito mais legal. E um dos melhores jeitos de fazer isso é talvez procurar lá fora mesmo, talvez até fora do Brasil. Então é isso aí, gente. Essa foi a dica de hoje. Essa é a dica que é a máquina do tempo que eu uso pra, enfim, pra escolher o que eu vou empreender. Fico muito feliz de você estar assistindo esse vídeo. Se você ainda não assinou o canal do YouTube, tem uma bola aqui. Assina aqui, clica aqui, assina aqui. Quero que você deixe um comentário. E se você acha que esse vídeo pode fazer diferença pra mais alguém, compartilha ele, faz uma puta diferença pra mim. E eu te vejo amanhã com o próximo vídeo.